E se for o meu oito, o meu oito aqui é o meu, que achando o meu oito, você passa, eu olhava, eu tolo atrás do movimento, arrasta seus sorrisos e deixa sem graça, se eu pudesse te ver, com quem faz seus sentimentos, com todas as partes dele, sua magia e o pensamento, mas meu grande coração, não cego, não vou te ver, não vou te ver, não vou te ver, não vou te ver, se viewed a favor no pecanso, te disse numa cruz, no pecanso, não vou te ver, não vou te ver, você passa, eu diga, nesse rosto de reforço, eu não vou te ver, não vou te ver, não vou te ver, gente não é só não, não vou ter, mas eu venho, sigo para o Senhor, E o rei em seu sorriso Qualquer coisa que tem em nós Que é seu amor E já não nos deixa sol E sua alma nos deixa amor Seu amor Seu amor Só sei que sempre pode ser Na noite nos brilhar E eu não esqueço E eu não esqueço E eu não esqueço E eu não esqueço